Não é de hoje que o transporte coletivo de Araranguá é motivo de reclamações e dúvidas quanto à operação. Há mais de duas décadas, a mesma empresa é responsável pelo serviço, mas sem segurança para fazer investimentos, já que o contrato de concessão expirou em 2012. Desde então, o sistema vem funcionando de forma precária, sem uma licitação legal. Os horários não batem muito com os horários do pessoal, exemplo, o pessoal que sai às seis, por exemplo. O ônibus é às seis e dez? Às vezes o tempo que tu leva para sair do teu trabalho e até a parada de ônibus, o ponto de ônibus, acaba não dando tempo. E depois desse horário, só às dez da noite. Então, a questão da eficácia, acho que é isso. Está mais ou menos. Eles tinham que melhorar os horários, porque os horários não é bons. Por exemplo, eu tinha um horário marcado às nove aqui, eu tive que pegar o ônibus das seis e meia, para sair sete e pouco ali do, sei lá. Quer dizer, é muito cedo, porque não tinha um outro intermediário, senão ia chegar atrasada. E agora mesmo? Cadê o nosso ônibus das nove? Não tem, estamos aqui esperando. Nesta quinta-feira, enfim, o problema deve ser resolvido pela administração municipal, onde foi realizada a primeira reunião no que se refere à concorrência de licitação do transporte público municipal de Araranguá. Então, depois de 12 anos, conseguimos finalmente terminar esse processo de licitação. Então, já tem uma empresa vencedora. A empresa vencedora foi declarada ontem, é a empresa Aviação Cidade. Foi a única interessada que compareceu ao ato e apresentou uma proposta. Tem algumas melhorias que o contrato, que a licitação edital exigiam. Por exemplo, uma frota mais nova, tem a possibilidade, por exemplo, de colocar micro-ônibus em algumas linhas. Tem uma exigência no edital que, por exemplo, tem que ter um aplicativo que a empresa tem que fornecer para o usuário. Todos os ônibus vão ter um rastreamento por satélite e o usuário vai ter um aplicativo no celular que ele vai poder acompanhar onde o ônibus está e quanto tempo falta para ele chegar no ponto. Eu acredito que vai começar, de fato, a operar mesmo a partir do início do ano que vem, em janeiro, fevereiro, nesse prazo todo. Eu acredito que agora a empresa também com mais segurança jurídica, com contrato assinado de 10 anos, ela vai poder investir também mais em frota, em serviço. Por quê? Porque ela tem uma segurança de que ela pode investir porque ela vai operar por mais tempo.